Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, como está tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento E aí para quem nos segue lá no Instagram, puderam acompanhar que eu estava em Afrânio No final de semana, e aí acabei que perdi um momento único aqui na roça Eu prometi para vocês que quando essa vaquinha aqui parisse, ia mostrar a vocês E aí eu fui ontem sábado, amanheceu para domingo hoje, a vaca pariu Vou virar a câmera para mostrar a vocês, hoje dia, que data é hoje papai? Virar a câmera para vocês aí, e aí falar a data, que papai também se passou aqui Mas acho que é dia 9 mais ou menos hoje E aí ó, vou mostrar a vocês, a bezerrinha aí, uma bezerra fêmea Diferente de muitos outros animais que eu vejo falar aí A vaquinha pariu, ó, mansinha aqui Papai, antes de parir, papai já pega ali nos peitos e tal E aí nós estamos aqui, ó, pode pegar na bezerrinha E ela fica só Aí papai já vai Ajeita lá, ó, não está nem aí não Mansinha, a bezerra E aí os peitos da vaca estão, ó Inchados aí Aí papai amanhã vai Passar no veterinário, falar aí como é que está Está pedrado aqui, ó Para ele passar um remédio Papai disse que está pedrado aqui em cima Está pedrado aqui Para passar um remédio Eu falei ele que eu já vi É... já com a vaca dele lá também E passaram uma pomada aí, se não me engano Deixa eu ver o que o veterinário vai falar amanhã O papai vai comprar logo o remédio E aí a vaca Papai disse que foi dormir já preocupada Assim, naquele sentido, né De... Fui falando aqui, vocês vendo a bezerrinha ali Ali é a do vizinho A vaca do vizinho, a bezerra do vizinho E aí papai disse que já foi dormir O... o... no caso o leite já estava escorrendo ali, era papai? É, estava saindo leite já ontem Aí tem uma... de noite Às oito horas da noite ela já pinga no leite Os peitos aí... no caso quando afina o leite é... É, disse que já é papai já Não, papai percebe que afinou o leite porque já estava saindo Estava derramando Estava derramando ali Estava derramando Sem ninguém pegar Já é... Está chegando próximo a hora do parir, né É, disse que já aproximando a daqui E foi daqui parir Papai dormiu ontem aqui sozinho aqui na roça Que foi eu, o João antes e mamãe lá para a Fran Foi ver lá a vovó E aí... Ela foi dormir no sentido De acordar cedo Papai acordou que horas? Quatro horas Acordou quatro horas Aí chegou aí no curral Ela estava... pode falar Ela estava lá no... Ah, ela estava solta Ela estava lá no capim aí Ela estava deitando, levantando Aí eu deixei ela por conta Aí eu fui trazer a outra para eu tirar o leite Aí a outra não quis vir Eu disse, não, deixa eu tangir as duas Aí tangir para cá Ela começou a parir aí no curral Foi precisar um pouco de ajuda Para sair a vizê Estava dando trabalho para... demorando nascer Eu ajudei, mas foi pouco Mas graças a Deus nasceu aí Hoje o primeiro dia de vida aí Ah, ela está bem espertinha já Já... Papai já viu ela perlando para mamar ali? Não, ela mesmo? Ela mamou só Ela está mamando, né? Papai disse de manhã que estava... Não, de manhãzinha ela não conseguiu Porque estava muito grosso Ela desbastei e ela mamou Pronto, aí eu já vi já a bezerrinha mamando ali Graças a Deus Se Deus quiser, com saúde aí agora Se Deus quiser, o novo integrante aí da roça É uma fêmea, uma bezerra fêmea Qual raça é, papai mesmo? É parceiro? Ela... a bezerra, o pai era misticialandês É muito longe de animal registrado aqui Mas aí nós... Papai tem a base aí da raça Se Deus quiser, o novo integrante O vizinho e o cumpadre da gente O tourinho que veio para cá para botar com ela Foi de Dionísio? É, de cumpadre Dionísio É o filho de um touro lá de Dionísio E aí... Já segundo nós aqui Já batizou aí Ela com o nome de Carolina Já se encantando a música de Luiz Gonzaga E disse... Não, vamos botar o nome Carolina E aí vai ficar o nome de Carolina A bezerra ali é... Margarida, é? É Margarida A vaca É, agora é uma vaca Não é bezerra, mano A bezerra é essa daqui Carolina, filho de margarida E aí... Um vídeo diferente Meio curto aí Mas prometi a vocês Eu estava até querendo deixar para gravar Dia... Agora no feriado, dia 12 Mas vamos... Um vídeo curto aí, diferente Primeiro dia de vida Da bezerrinha aí A nova integrante, se Deus quiser Do Rancho Catavento Porque se você não for inscrito aí De nosso canal Se inscreve Ative o sininho Ajuda em nós aí A crescer cada vez mais Compartilhe com os amigos E por enquanto o vídeo é isso Vamos ficando aí, ó Paisagem Estamos na seca Braba ainda Mas se Deus quiser Está perto de chover O joazilha está todo enfoiando Renova, né? O joazilha enfoiado O pé de embu ali Todo enfulorado já de novo Se Deus quiser Está perto de chover E aí fiquem aí com a As criações de ovelha trancada Fiquem aí com a Imagem Com esse quadro lindo aí Da porta dos fundos Do nosso terreiro aqui Da roça Até o próximo vídeo Se Deus quiser E valeu, pessoal E valeu, pessoal E valeu E valeu E valeu E valeu